E aí jovens, tudo bem? Quando eu comprei o meu Playstation 1, eu fiz uma série de observações sobre uma modificação que seria possível fazer dentro desse videogame. Mas o tempo passou e eu achei melhor não fazer modificação aqui. E sim pegar tudo que está aqui e colocar dentro de um dos antigos e originais Playstation. Claro né jovens, no meu padrão, usando o controle original do Playstation no videogame original, com o mini dentro e também a saída de vídeo HDMI, meu jovem. Qual que é a ideia do molde? Primeiro uma fonte que suporte a alimentação do próprio Playstation mini que vai estar aí dentro, do gravador de DVD e também do HD SSD. Então eu vou ter uma fonte com voltagens específicas montada dentro desse videogame. Vou ter o adaptador do gravador SATA para USB conectado no hub. Vou ter o adaptador do SSD para USB conectado no hub. E vou ter o hub conectado, meu jovem, na placa do Playstation 1 mini, meu jovem. Feito isso, com o CD e com o SSD conectados, eu posso colocar uma mídia normal de Playstation original que o autoblame vai ler, porque essa pasta vai fazer parte, a pasta do gravador vai fazer parte da pasta de arquivos do autoblame. E eu vou ter que desmontar isso aqui né jovem, porque eu não sei se a placa vai caber aqui dentro sem que eu tenha que cortar ela em pedaços e montar ela com fio. Talvez caiba, talvez não. Vamos ver o que é mais fácil. E eu vou ter que também desmontar essa parte ótica aqui para colocar no trilho dessa parte ótica. Então é um trabalhinho, mas na verdade é um trabalhinho mais de montagem para que tudo fique de acordo com essa ideia. Não é bem um tutorial né jovem, é mais um monte. Encaixe os adaptadores, coloque no hub e o hub coloca na USB. Certo? E monta tudo isso dentro desse case, dentro dessa parte do Playstation 1 original, que será removida para que eu possa também usar o espaço para todas as modificações. Botão Power funcionando, botão Reset funcionando, tudo funcionando como se esse aqui tivesse sido feito no modo do grande, do tijolão, com a função do leitor de mídia ótica, meu jovem, do famoso canhão. Até a próxima, meu jovem. Vou atualizando vocês conforme eu for tendo tempo de mexer nisso, limpar, desmontar e estudar a montagem. É, meu jovem, é uma ideia.